Patrick Hardson tem 41 anos. O rosto dele ficou totalmente desfigurado em 2001, quando trabalhava como bombeiro voluntário. Após mais de 70 cirurgias, em meado de agosto, ele foi submetido ao mais amplo e complexo transplante facial já realizado. Mais de 100 profissionais, entre médicos, enfermeiras e técnicos, participaram da cirurgia, que durou 26 horas em um hospital de Nova York. O paciente esperou um doador compatível por um ano. A idade, o peso, a altura e a cor da pele foram levadas em consideração. A pessoa também deveria ter a estrutura óssea parecida com a de Patrick. A cirurgia deu ao homem um novo couro cabeludo, orelhas, canais auditivos e ossos do queixo, bochechas e nariz. Um dos primeiros efeitos foi que Patrick pôde voltar a piscar.